Olá, eu sou Larissa Lins, repórter de Moda e Beleza do Diário. Bem-vindos a mais uma edição da On Trend TV. Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre tendências de moda e beleza pautadas por demandas sociais. Esse movimento mais dinâmico, mais democrático, em que as ruas pautam as passarelas e não o contrário, é algo que promete se manter firme nos próximos anos. Entre as principais questões está o aumento da popularidade de peças mais confortáveis, o que desconstrói aquele mito de que beleza e conforto não poderiam andar de mãos dadas. Nesse caso, vale apostar em peças com modelagem mais ampla e tecidos mais fluidos, que devem ser recursos-chave para as próximas produções. Uma outra tendência pautada, antes de tudo, por demandas da sociedade é o utilitarismo. Peças que tenham utilidade prática, que tenham serventia no dia-a-dia, devem substituir aquelas adquiridas somente por apelo visual. Nesse caso, na hora de escolher qual peça tem maior utilidade na sua rotina, claro, vale avaliar a dinâmica do seu dia-a-dia e ninguém vai poder saber melhor sobre isso do que você. Peças sem gênero também vão ganhar mais popularidade nos próximos anos nas vitrines, prateleiras, passarelas e nas ruas. A ideia aqui é borrar as fronteiras entre o masculino e o feminino, democratizando a moda e a tornando mais livre de estigmas. Algumas cores, antes associadas mais diretamente ao feminino ou ao masculino, também deverão se estender para as peças sem gênero, tornando mais coloridas, mais alegres e mais vivas as produções que qualquer pessoa, independentemente de sua identidade de gênero, poderá usar. Por fim, uma outra tendência também pautada por demandas sociais é a da maquiagem natural, que em 2020 e nos próximos anos estará cada vez mais popular. Nesse caso, a ideia é privilegiar a diversidade de belezas, diferentes tons de pele, olhos e sobrancelhas, ressaltando pontos que antes, mediante padrões de beleza ultrapassados, eram considerados defeitos e agora imprimem personalidade às produções. Bom, por hoje é só. Espero que vocês continuem acompanhando a On Trend TV no canal do Diário no YouTube e a gente se reencontra na semana que vem.